Música Temos agora ao nosso lado o João Rocha, responsável diretivo pelo Pelouro das Modalidades e das Relações Externas. João, boa noite, obrigado pelo convite também ter aceito vir aqui à nossa entrevista. Primeiro, a questão que gostaria de colocar, atualmente perante-se com este investimento que o Sr. Alexander fez aqui em Portugal e particularmente no Estúdio da Praia, como é que observas este investimento ucraniano, este investimento direto estrangeiro, é o termo indicado que foi feito aqui nestes novos campos, permitem à vossa formação potenciar todos os talentos que atualmente já existem e mais captar novos talentos que se interessem por um clube que tenha muito boas instalações e muito boas instalações e campos e estrutura diretiva que apoia a criação das novas instalações para conseguir desenvolver o seu bichinho futebolístico enquanto jovem e depois de cobradinho na carreira. Muito boa noite, antes de mais agradecer à Double Sports, mais uma presença connosco no Universo de Estúdio da Praia, já o fizeram na modalidade futsal, já o fizeram no futebol feminino, na nossa festa de aniversário e para nós é um privilégio contar com a vossa presença nestes momentos tão especiais e marcantes da nossa história e da nossa atualidade e portanto queremos preservar esta relação por bons e largos anos. Respondendo diretamente à sua questão, é um investimento histórico no futebol de formação em Portugal e é a prova daquilo que é a marca Estoril, a marca Estoril não só do ponto de vista turístico, mas também a marca Estoril Praia, com marca de referência no panorama desportivo e social na região e neste caso no que concerna ao futebol de formação e àquilo que são os valores que o futebol de formação do Estoril Praia tem incrementado ao longo dos anos. Não é um trabalho só desta direção, é um trabalho de várias direções, é um trabalho do ADN do Estoril Praia como clube no futebol de formação. Valores como o fair play, a disciplina, o respeito pelo adversário, pelas equipas de arbitragem, penso eu que também foram valores do nosso clube que tiveram influência na decisão da Fabric Sport, a investir no Estoril e não no outro clube. Porque o Estoril é reconhecidamente uma marca de prestígio, mas uma marca que alia uma dimensão nacional e até internacional a um espírito familiar que faz com que seja um clube em que todos se sintam bem e em que todos sentem-se parte de uma grande família que é o Estoril Praia. E portanto, este investimento, dentro de valores bastante altos e históricos no futebol de formação em Portugal, vem comprovar aquilo que muitos olham para o Estoril Praia enquanto referência no futebol de formação e no desporto nacional. E para nós, obviamente, que é um motivo de grande orgulho e de satisfação poder oferecer aos nossos atletas no futebol de formação e no futebol feminino as melhores condições infraestruturais possíveis. Nós, ao longo dos últimos 7, 8 anos, tivemos constantemente muitas lesões no futebol de formação devido também ao estado em que os anteriores realvados sintéticos se encontravam. Portanto, isto permite... Não favorecia uma melhor prática do futebol. Exatamente. E a integridade física dos atletas muitas vezes era exposta de uma maneira desnecessária e que tinha custos quer de saúde, quer de esportivos, e que eram prejudiciais a todas as equipas do clube, aos atletas, essencialmente, e deixaram-se com elas depois difíceis de... De resarar. E, portanto, este investimento para nós também é um grande motivo de conforto, de podermos dormir todas as noites tranquilos quanto a esse respeito, porque sabemos que os nossos atletas, a partir de hoje, reúnem todas as condições a nível infraestrutural para treinarem e para jogarem nas melhores condições possíveis. Não só os nossos atletas, mas também as equipas que vêm jogar connosco a fim de semana, após fim de semana. E isso dá-nos uma grande satisfação de encarar o presente e o futuro do clube com outros outros. Falavas-me há pouco nessa componente mais familiar que existe na instituição Estoril de Praia. É uma bandeira, vá, se assim que possamos chamar, como que um chamariz que vocês pretendem utilizar precisamente para captar mais jovens, para se sentirem como numa família, como que em casa, em vez de optarem por um outro clube, por exemplo, pelo Benfica, pelo Sporting, ou pelos reuniões Porto Salvo, ou por um clube aqui das Redondezas, da zona de Lisboa. É esse fator que vocês querem tornar como diferenciador, juntar naturalmente, aliás, às novas instalações que agora têm, possibilitam realmente treinos físicos invejáveis, mas será, portanto, essa característica familiar que o Estoril de Praia se quer posicionar para captar novos talentos e reter os que atualmente têm, em vez de apostar num outro fator mais quantitativo, ou mais material? Sem dúvida. E este jantar, e esta festa, e a festa de aniversário em que tiveram a oportunidade de estar, é prova disso. Nós somos um clube de dimensão nacional, e não temos que ter vergonha da família. Quem conhece bem a realidade do Estoril sabe que temos adeptos em todo o país, temos muitos imigrantes sócios do Estoril, e também deixo o meu abraço a todos eles que, por circunstâncias da vida, tiveram que emigrar. Nós temos muitos Estorilistas espalhados pelo país e pela diáspora também, mas não podemos perder o aspecto familiar. E a prova disso é que todas as modalidades do clube interagem de forma diária, de forma constante. Há um grande espírito de solidariedade entre todos. É comum nós estarmos, por exemplo, no futsal e ver atletas do basquetebol, estarmos no futebol e vermos atletas do futebol de praia, da peste da sul-marina. Há um grande espírito de família neste clube, quer ao nível do futebol de formação, do futebol feminino, e também desta recente aposta ecolética que nós fizemos. O Estoril durante muitos anos só teve duas modalidades. Atualmente temos um universo de 12 modalidades. Há uma união fantástica entre todas. E este espírito de grande clube nacional que somos, aliado à preservação da familiaridade que sempre tivemos no nosso clube, e aos sócios que sempre tiveram um ótimo espírito de cooperação, faz com que este fator familiar, e como estava a dizer muito bem, seja mais um fator para que vários atletas sigam permanecendo connosco e venham a integrar o Estoril. Portanto, acho que a sua questão e o seu comentário teve toda a pertinência e nós queremos, sem dúvida, manter o fator familiar. João, perspetivas de evolução desta parceria que foi agora feita com a Fever Sportsport? Esta parceria permite resolver... Esta parceria permite resolver uma das nossas maiores dores de cabeça dos últimos 5, 6 anos e dá-nos condições de começar a pensar em outros projetos e libertar a nossa mente dentro do clube para começarmos a projetar outras infraestruturas de apoio também a estes salvados e penso que a breve teremos novidades muito positivas. Como é que a partir de agora começa a ser desenhada a evolução do universo futebol? Não só masculino, mas também feminino, e abrangendo naturalmente as camadas jovens, xénios? Sim, o Presidente e o Pedro Alegria já falaram também um pouco disso, mas acima de tudo a ambição deste clube tem que ser sempre de estar no topo, em qualquer modalidade, em qualquer escalão, e é para isso que trabalhamos, por ensinar as melhores condições aos treinadores e aos atletas para que possam atingir os melhores resultados e os patamares desportivos que desejamos. João, em termos de outras modalidades, o que é que haverá a dizer, portanto, sobre futsal, vôlei, futebol de praia, basquetebol, paintball, porque, entretanto, ainda há pouco ficámos também a saber que vocês têm uma equipa já com 2 anos e bastante bem cimentada, que vai agora subir de divisão para se bater com o Benfica, com o Sporting, o que é que há a dizer sobre as outras modalidades no vosso universo enquanto instituição? Uma aposta fortíssima, e acima de tudo, e alguns responsáveis de modalidades estão cá, e penso que terão a oportunidade de falar convosco, mas acima de tudo nós queremos estas novas modalidades com vários intuitos. Alargar territorialmente o leque da oferta do Estrela do Praia, neste momento nós estamos nas 4 freguesias do Conselho de Cascais, portanto, temos o Muay Thai em São Domingos de Serrana, o futsal e o basquetebol em Alcabidesh, temos o futebol e o futebol de praia na freguesia de Pareio de Carcaveles, e depois o nosso core business em Cascais Terril, na nossa sede. Isso é um objetivo claramente de ganho. E depois o segundo e o terceiro objetivo é ter mais atletas, mais sócios e mais títulos. Só assim é que faz sentido pensar as modalidades e criamos estrategicamente e cirurgicamente as modalidades para que nas modalidades em que estejamos a competir tenhamos o sucesso de esportivo elevado. Nós, repare que em pouco mais de um ano já temos vice-campeões da Europa, já temos títulos de seritais, já temos atletas a ganhar etapas de campeonatos nacionais, muito fruto também daquilo que é o nosso acompanhamento e apoio, sem tirar o mérito a eles que são os principais obreres e a todos os diretores de esportivos das onze modalidades que eu quero deixar aqui uma palavra de apreço, porque sem eles nada disso era possível. Alguns deles estão aqui e vão falar convosco como referi anteriormente. Eu queria talvez focar um pouco naqueles que não estão cá, porque estão a treinar neste momento, porque estão a disputar os seus campeonatos nacionais, futebol de praia com uma época fantástica até ao momento, o Muay Thai está a preparar-se para o campeonato nacional em setembro e o futebol que ganhou o domingo brilhantemente ao Betis de Sevilha. Parabéns, parabéns. Os parabéns ao André Gomes e ao Ruben Santos, que ganhou brilhantemente a sua etapa do campeonato nacional e essas eu deixo aqui a referência, porque as outras eles terão um pouco a oportunidade de falar, mas essencialmente, como o Presidente referiu, modalidades viradas para aquilo que é o ADN do clube, a aposta no mar, aumentar territorialmente o raio de ação do clube, para que possamos crescer noutras perspectivas e ganhar títulos. Porque os nossos sócios merecem, sofrem muito por este clube. E para além desta vertente, também quero deixar uma palavra para finalizar a todas as nossas filiais e delegações que nos têm acompanhado de forma espetacular. o grupo de esportivo Arousa Praia, na Lousã, distrito de Coimbra, o grupo de esportivo Infanto Henrique, no Porto, na cidade do Porto, e depois o Estrela Negra de Bolama, que está aqui representado, da Guiné-Bissau, e o Estrela Futebol Clube, da Ilha do Mindelo, em Cabo de Janeiro. João, obrigadíssimo por teres aceito o convite para estar aqui na entrevista. Liberta aí na festa e felicidades para as modalidades. Obrigado. Foi a entrevista com o João Rocha, portanto, responsável pelas relações externas do Estrela da Praia.